Olá belezuras do meu canal tudo bem com vocês a paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês meus amores hoje a dica é para as donas de casa hoje eu vou ensinar vocês fazerem um produto multiuso muito bom muito eficiente ele tem um alto poder clareador devido a água oxigenada que vai nesse produto ele clareia ele tira todas as manchas encardidos ele é bem potente mesmo e dá para usar no chão dá para usar nos azulejos nos vasos sanitários em louças de banheiro dá para usar a gente até para limpar a parede tá ele é potente mesmo e funciona mesmo espero que vocês gostem eu amei ainda mais que os pets aqui vive correndo na terra é carimba parede então tem me ajudado bastante principalmente para limpar máquina de lavar roupa do lado de fora onde o Thor vai e põe a pata está ajudando bastante até vidro eu já limpei com eles eu acho que vocês também vão adorar é facinho facinho de fazer ok antes da gente ir para o passo a passo deixa meu like curte compartilha seu vídeo preferido nas suas redes sociais para ajudar a gente tá bom então vamos lá beijoca no coração de vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo é bom pessoal para a gente fazer esse nosso produto antibactericida super potente multiuso nós vamos precisar de um litro e meio de água eu já coloquei aqui na minha bacia e essa água ela tá em temperatura ambiente tá aí nós vamos precisar também de água oxigenada volume 30 vamos colocar uma colher se você não tiver o volume 30 você pode usar aquela de ferimento que é o volume 10 aí você pode utilizar 3 colheres tá vamos precisar de detergente de cozinha eu gosto de usar esse clean branquinho nós vamos usar 250 ml que vai dar exatamente metade da garrafinha mas como opção você pode usar aquele detergente da sua preferência da marca da cor do cheirinho da sua preferência tá e vamos precisar também é de 300 ml de vinagre de álcool eu gosto de álcool eu gosto do de álcool porque ele tem um cheiro suave ele é bem bacteriano tá como opção se você quiser dar um cheirinho no teu produto você pode usar a essência da tua preferência eu vou estar usando de pinho só então vamos colocar então o vinagre aqui eu tenho 100 ml lembrando pessoal que depois que esse produto estiver pronto você tem que deixar ele descansar por no mínimo 4 horas que é para a água oxigenada evaporar tá e não estufar suas garrafas e nem os seus borrifadores tá bom se você colocar direto no borrifador você vai perdê-lo aqui vamos colocar a água oxigenada se você precisar fazer um produto mais forte você pode até colocar duas colheres da de 30 tá tá lembrando que ela é muito eficiente é ela que vai potencializar o seu produto porque ela tem um efeito clareador e ela também é bactericida e um e30 ela é anaeróticos um e30 ela é anaeróticos ela não resiste a presença do oxigênio tá então por isso que a gente tem que deixar ela evaporar para que ela não estufa as garrafas depois que a gente dissolveu essa água oxigenada aqui na água a gente vai vim com o detergente tá então vamos colocar aqui meia garrafinha aqui ó meia garrafinha e por último a gente vem com a essência aqui a essência é opcional tá agora é só mexer bem e deixar agora esse produto descansar ó pessoal deu quase dois litros eu já engarrafei coloquei aqui no borrifador e o resto nesse garrafão então agora a gente vai testar ok lembrando que ele pode ser usado em qualquer superfície e ele tem o poder de clareamento então para azulejo que tá criando aquele limbo no banheiro vaso sanitário azulejo pode ser usado em qualquer tá que vai clarear principalmente nos rejuntes ó ó vou mostrar para vocês um monte de patinha carimbada que os gatinhos pisam na terra e pisa aqui na máquina de lavar e é uma terra vermelha que encarde então vou passar aqui tá e vamos tirar olha olha isso uma passada só nem precisou ficar de molho olha aqui a diferença do outro lado e ó tá vendo então para limpar geladeira também ele é muito bom ó branquinho olha a cor que saiu o pano então eu recomendo pode fazer e ele é ótimo para tirar cheiro de xixi de gato quando o gatinho faz em lugar errado pode usar ok pia do banheiro também pode passar ó deixa de molho depois só vem com uma esponjinha e limpa no box gente também os rejuntes vão ficar tudo limpinho ó principalmente a parte de baixo que vai criando aquele limbo ó deixa uns 5 minutinhos e vem só passar a esponja não precisa nem esfregar tchau e aí o e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.